Há muito uma menina vem maltratando o coração de um amigo meu Eu acho que ela também já chorou, mas também acho que já se esqueceu Por que pisar no coração de ama e deixar ele sozinho? Sabendo que sua vida mais que tudo necessita de carinho Então eu imploro Oh, barba! 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 Obrigado por assistir.